Bom dia, meus queridos e minhas queridas borboletas desse canal! Estamos aqui com mais uma mudança. Falta 5 horas para desocupar a casa. Estou saindo agora de Cotahuasco para outra cidade. Estamos aqui no caos. Muita bagunça ainda, falta muita coisa para arrumar. E vamos conseguir, né? O Lila já arrumou aqui a mala dele quase, né? De uma parte, né? Aqui já tem uma que já está fechada. Aqui tem uma que nem está fechada ainda. Ainda vou fechar. Aqui tem uma que já está fechada. E tem os pincéis aqui. Pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir. A sacola que ele está arrumando é mais uma sacola para levar coisa. É muita coisa. Aqui. Estou ocupado, pois. Estou ocupado? Estou ocupado. Agora a gente... Quando estou ocupado, estou ocupado. Ficou pronto. A área de equipe, e aí? Vamos lá na área de equipe, o que você acha? Na área de equipe? Sim. A área de equipe é bom, né? Como se ela é grande. Se não, eu estou cansada. Estamos aqui a mal das coisas, né? Sim. Deixar as coisas para o último dia não é bom, certo, gente? Então, você vai se mudar. Se muda mais rápido. Mas eu, sinceramente... Parece que eu não aprendo, né? Parece que eu não aprendo. Ainda estou aqui nessa bagunça. Mas uma hora eu vou conseguir terminar. E depois de ver se a gente mostra outro lugar ou não. Essa cidade que a gente vai, a gente já tem tour aí postado, certo? É... A área de equipe, a gente tem tour postado. Vejam os vídeos que a gente já postou sobre essa cidade. É muito bonita, é. E um abraço bem grande para vocês. Uma semana maravilhosa. Hoje eu não tenho nenhuma dica para dar sobre mudança, porque eu estou quebrando todas as dicas que antes eu tinha. Então, realmente, o caos. Mas em cinco horas eu vou conseguir terminar tudo o que falta. Coragem, Nilo. Um dia você termina. Um dia você termina essa mudança. Gente, já está mais perto. Já está mais perto. Já temos algumas coisas arrumadas. As malinhas já prontas. A gente termina. Ainda hoje a gente termina. Estou descansando aqui um minuto. Estou descansando aqui um minutinho para ver se eu tomo coragem, porque eu não estou aguentando mais não. Estou morta, 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 descansada. Falta quatro horas agora para entregar. E vamos que vamos. São sete e meia da noite. Finalmente nós conseguimos acomodar toda a nossa bagagem. Agora sim, nós vamos viajar de verdade. Estou muito feliz, gente. Nossa, foi meio difícil de acomodar tudo. Nilo está aqui. Nem jantou, nem nada. O Itado não parou de arrumar as coisas. Mas hoje... Correria, né? Correria. Sempre tem, né? Sempre tem mudança, né? Sempre é assim, né? Eu acho que já se mudou muito na vida. Já se mudou quantas vezes, né? Não sei. Perdeu a conta. É. Pois é. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que é o terminato. Viu? Bom, depois a gente vai mostrar a casa também, né? Que vamos ficar lá em Arequipa. É isso aí. Esperamos que nós gostamos. E já já a gente sai aqui, né? Já já a gente entra no ônibus e vai-se embora aí. Até a próxima aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aí. Compartilhe. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E continuar acompanhando a gente, certo? Minha máscara está caindo. É o caos. Então, um abração. Uma semana maravilhosa aí para vocês. Tudo melhor. Dá um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.